Fala, seu Francisco, beleza? E aí, seu Davi? Então, cara, deixa eu falar um relato aí sobre moto velha. O pessoal gosta de moto velha aí, quer pegar tipo CG antiga, né? Yes, intruder, que nem eu tenho, né? O pessoal acha que moto velha é gastar pouco. É mentira, viu? Se você pegar uma moto toda esgarçada, toda ferrada, você vai gastar muito. Eu paguei três pau na minha moto e eu gastei mais três e pouco pra deixar ela do jeito que tá. Entendeu? E eu nem pintei. E precisa pintar. Mas mecanicamente, tudo elétrico, tá tudo zerado. Eu não preciso fazer nada. Mas, ó, se o cara vai comprar uma moto, olha tudo direitinho. Eu, por exemplo, olhei o motor dela, tava tudo... O que eu queria ver, o motor tava inteiro. O dela tá filé, o motor dela. Não tem problema nenhum. Tem fumaça, não faz barulho, tá reguladinho, tá tudo certo. Mas se o cara quiser uma moto boa, ele vai ter que procurar bastante, entendeu? E não é, aliás, só a beleza estética, não. Tem cara que pinta a moto toda linda, maravilhosa, vai ver o motor tá todo ferrado e a elétrica tá toda ferrada. Então, tome muito cuidado pra comprar moto, porque moto dá problema. E se você quiser economizar em peça, principalmente moto velha, você tem que colocar peça original, viu? Peça paralela dura pouco e vai dar problema em outras coisas, tá? Você vê um monte de intruder aí, principalmente intruder que dá problema na parte elétrica da intruder. É uma maravilha pra dar problema. O pessoal faz um monte de gambiarra, né? Corta fio, faz isso e faz aquilo. Pra fazer, pra deixar do jeito que quer. Coloca qualquer coisa mais ou menos na moto. Então, o pessoal aí fica ligeiro, que mesmo sendo uma moto de pouco valor, você vai gastar quase o valor que você comprou pra deixar ela legal. E levar no mecânico bom, não adianta levar no mecânico vagabundo não, tá? Ah, e quando tem D no final, é David. E quando não tem D no final, é David, tá? Abraço. É o seguinte, tem Davi que tem Davi com D no final. Mas eu vou seguir essa sua orientação, seu lascado. Então vamos lá. Eu vou botar David no final, eu vou falar David. E Davi, eu vou botar quando não tiver o D no final. Mas eu já vi Davi, que é Davi com D mudo. Mas vamos lá. Boa orientação essa sua, Davi? Porque muita gente acha que o santo graal é a Intruda 125, né? A Intruda 125 é o santo graal do motociclismo brasileiro. E não é, cara. É uma moto excelente. Mas tem muita moto desgraçada a Intruda 125. A exceção são as motos bem cuidadas. Porque a regra é um monte de moto dessas califadas. Agora a moto aguenta, porque a moto é boa. A moto é boa. Mas a regra é um monte de motos califadas. A galera mexeu. A galera não deu manutenção. Aí quando encontra uma moto dessa, encontra uma boa que cuide dela. Aí o cara quando ele revende, ele vai vender por um preço exorbitante. Entendeu? Mas é isso. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.